O Pagodão Confira aqui nesse chicaral Pagode dentro da quebrada, tá? Mas hoje é diferente Hoje nós podemos chamar Abner Vasconcelos de Pagode do Jefim ao vivo Pagode do Jefim ao vivo Pagode do Jefim ao vivo Batizou Abner Vasconcelos Sintam-se a vontade pra cantar, sambar Pra beijar a boca, pra tomar um gole Que hoje a noite é nossa, viu? E eu costumo dizer que o nosso pagode é o pagode do MP3 É o pagode sem parar, né, Abner Vasconcelos? Exatamente, se prepara aqui Antes de mais nada Quero apresentar o meu elenco fabuloso a vocês A você que está chegando pela primeira vez aqui no meu canal No surdo, nosso capitão Trajando a faixa Vandré Luiz Também conhecido como Piu No repique de mão Nosso lateral direito Tem uma brilhante carreira como cantor também, viu, gente? Rafa Cursina é o nome da fera Qual a noite? Não se ligar Não se ligar No pandeiro Um dos nossos mascotes No menino sorriso No menino sorriso De golinha o nome da fera No tantã Nosso zagueirão Aquele que passa tudo menos A bola Tico, Tico No violão Meu maestro Meu produtor Musical Meu amigo Meu irmão Esse cara que eu devo muita coisa Mas mais tarde a gente fala a respeito Ah, Abner Vasconcelos É o nome da fera No cavaquinho Ele Diretamente do filme Esqueceram de mim Nosso menino Macaul Calculin Filizinho É o nome da fé E no banjo ele Com toda a sua elegância Com esse cachecol quadriculado maravilhoso Tigrão Oliveira É o nome da fé Muito prazer, gente Eu sou o Jefinho Faço parte do grupo Exalta Samba Mas Enquanto as programações não voltam ao normal Enquanto isso Na cidade de Taosville Vambora Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos de seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Me diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Eu vivo tão carente Eu não fico assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura Tanta sedução E que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem de pressa pro meu coração Meu bem Eu choro com saudade de você Nosso quarto está do jeito Que você deixou Nossas fotos sobre a cama No lençol sinto o seu cheiro Sua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo um colo louca Pra ficar aqui A sós no nosso mundo E eu De braços abertos Sou seu redentor De olhos fechados Pra fazer amor Aqui A sós e outra vez A sós e outra vez E choro Estou sentindo Sentindo que você ia me deixar Eu fui Eu fui me afastando Quanto mais amor Quanto mais amor Quanto mais amor existe Quanto mais amor existe É maior amor do fim Vou tentar ser feliz Vou tentar ser feliz Vou tentar ser feliz Sem você É Quando é forte Vai sofrer Se é de verdade Vai chorar De saudade De saudade É Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade E sentindo Que você ia me deixar Eu fui Me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar E o peito De quem me fez Só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você É Quando é forte Vai sofrer Se é de verdade Vai chorar De saudade De saudade É Tanto eu fiz pra ter você É pra botar no paredão É pra ter Society É pra dentro do paredão É pra teacher É pra dentro do paredão É pra entrar no paredão Apague a luz Deita ao meu lado E me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma cuidado Fazer amor É tão gostoso, apaixonado Apague a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Foz do meu sonho Realidade Vem, meu amor Apague a luz Fique à vontade Me abraça, me beija, me ama Adoro, sinto seu carinho Me pega, me arranha na cama Me chama de amor com jeitinho Me leva pro céu, é gostoso A mais ardente emoção Apague a luz do desejo Acesa no meu coração A mais ardente emoção Apague a luz do desejo Anjo meu Anjo meu eu sou Aprendi Desse grande amor Sei que errando Sei que errando posso acertar A mais ardente emoção Ando nas nuvens só de imaginar Anjo meu, preciso de você Depois do dia em que te conheci Seu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só de imaginar Anjo meu, preciso de você Se é pra falar de amor Me deixa começar Sou louco por você Só não sei demonstrar Se é pra falar de amor Meus olhos vão mostrar Que nada mudou Você sempre será A luz que domina meu céu No cantinho vou te voltar É a canção que eu mais gosto É o meu lugar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar É a luz, minha luz Que não pode apagar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar É a luz, minha luz Que não pode apagar Eu faço o que for, mas não pode acabar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar Não me deixa nem pensar É a luz, minha luz Não pode acabar Não me deixa nem pensar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar É a luz, minha luz Não pode acabar Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde Eu faço arrepender Ruar as regras da paixão Meu coração pode doer Você que sempre abusou Brincou, usou, canhou Mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou Dançar alguém a sério pra não se mover Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não é só prazer, é amor Eu quero ouvir geral, quem sabe canta Quem sabe canta, vai baixinho Eu pago pra ver Depois de tudo que passamos Você vai seguir Viu? Pago Passar mais uma noite sem teu corpo Pra te amar de novo Pra te amar, querer fugir de mim Fazer de mim tão bom Passar mais uma noite sem teu corpo Depois de tudo Eu só lhe abrigo Vasconcelos Amor D'amigo É inseguro É inseguro Meu desejo É te amar É te querer 24 horas sem cessar Meu grande amor Longe de ti Longe de ti Sinto Até saudade de mim Diga que não chegou ao fim É te amar É te querer 24 horas sem cessar Longe de ti Não sei sorrir Sinto Essa é uma das declarações de amor Mais bonitas já cantadas pelo grupo Exalta Samba Pela mensagem que passa É você É você Meu desejo mais gostoso de viver Você é o meu segredo, meu prazer A maior felicidade que encontrei O amor que na verdade acreditei É quem faz bater feliz Meu coração pra você Eu entendo minha vida em suas mãos Faz de mim um pisaneiro da paixão Na sonorização, André Obrigado Andrézinho, tamo junto De você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo, meu amor Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais vencei amar assim Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem Você nasceu pra mim Traz de mim um pisaneiro da paixão Traz de mim um pisaneiro da paixão Que saudade que eu tava de fazer Só eu sei como eu preciso de você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo, meu amor Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Traz de mim um pisaneiro da paixão Traz de mim um pisaneiro da paixão Traz de mim um pisaneiro da paixão Difícil é me cansar Difícil é me cansar de ouvir A roquidão da paixão A roquidão da sua voz A roquidão da sua voz Jogando charme pelo ar Não sabe quanto me seduz Já vi você me estontear O papel e o meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar Trava-nos na imaginação Aceita aí 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 Aceita o meu amor Receita o meu amor Que me merece o meu amor Que me merece o mundo que eu pescou Deixa de lá mais essa vez Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu amor Que me merece o mundo que eu pescou Deixa de lá mais essa vez O que é isso? Bastinho? Lembrando que a gente só está começando, viu gente? Serão 15 horas de pagode sem parar Foi só passagem de som O André, tá bom o som? Foi a passagem Pra gente tá legal, tá confortável, né? É um povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília Será que nós irão cair? E a poeira de tanta sujeira De subir Será? Será que a porta da velha que carrega nosso mundo em ver Pode mover Pode mover montanha Antes de poder passar Tanta gente de bem Que só tem mal Só tem mal pra dar Será? Será que a porta da velha que carrega nosso primeiro Pode mover montanha Que joga dentro do mar É a nossa oração Pedindo pra Deus É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada Precisa sofrer E levando a ser nós pedindo pra Deus Já não se lhe dizem Pode repinar o teu mar Veria motivo pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília Estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira De subir E a poeira de tanta sujeira Será? Que a porta da velha que carrega nosso viver Pode mover montanha Só tem mal, só tem mal, só tem mal, só tem mal pra dar Será? Que a porta da velha que carrega nosso viver Pode mover montanha Se joga dentro do mar É a nossa oração Pedindo pra Deus Olha, olha lá na ilha da felicidade Na cidade, uma esquina, a saudade, o mar E o ar, um cheiro de paixão Envolve o coração Então vamos, vamos lá, esqueça tudo Quem não pode, pode acreditar no amor Eu dei só pra você Que pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente namorar Vamos fazer o amor Vamos nos complicar Vamos fugir daqui Vamos encontrar a paz Eu disse, olha, olha Olha, olha, olha A família, a cidade, uma esquina, a cidade, uma esquina, a saudade, o mar Eu ensinei O ar, um cheiro de paixão Envolve o coração Então vamos, vamos lá, esqueça tudo Quem não pode, pode acreditar no amor Eu dei só pra você Fala, sartê Que pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente namorar Vamos fazer o amor Vamos fazer o amor Vamos nos complicar Vamos nos complicar Vamos fugir daqui Vamos encontrar a paz 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 Quem gostou bate bom pra gente aí Por favor, só pra saber se tá bom Tchau, tchau.